O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 24 de junho. Praias do estado do Rio podem receber selo internacional de reconhecimento, o Bandeira Azul. Festival Sesc de Inverno acontece em 23 cidades fluminenses e faz homenagem à poetisa e escritora Rosiana Murray. Começa esta semana a maior feira de lingerie do país em Nova Friburgo, na região serrana. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, fim de semana teve futebol aqui na TV Alerj. Araruama e Resende empataram em 1x1 na sexta rodada da Série A2 do Campeonato Carioca. O repórter Paulo Vitor Viviani tem as informações. Olá, bom dia pra você que acompanha a TV Alerj, um jogo de duas equipes que vivem situações opostas na tabela. Enquanto o Araruama vem de uma invencibilidade de cinco jogos, o Resende não sabe o que é vencer durante cinco partidas. E quem abriu o marcador foi o time da casa, com o Adilho de Bala na segunda etapa. E o Resende mais uma vez conseguiu o gol de empate no fim da partida, com o atacante Eduardo Tanque, camisa 9 da equipe. Final de jogo, Araruama 1, Resende também 1. A Policlínica Universitária Piquet Carneiro, da UERJ, é a unidade de saúde pública que mais realiza terapia infusional no Rio. E poucos estados no Brasil têm uma estrutura como essa. Em conjunto com o Hospital Universitário Pedro Ernesto, as duas unidades de saúde respondem por 82% desse tipo de atendimento no estado. Vamos entender melhor sobre esses trabalhos com a repórter Flávia Espíndola. Bom dia, Flávia. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo. A Policlínica da UERJ é a unidade de saúde pública que mais realiza esse tipo de terapia infusional no estado. E ela também é responsável por mais de 50% das infusões feitas pelo SUS. Eu estou aqui com a coordenadora do projeto da Policlínica da UERJ, a Raquel Miranda. Raquel, primeiro eu queria que você falasse para a gente o que é a terapia infusional. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. A terapia infusional é um procedimento no qual administramos medicamentos por via venosa ou injeções no tecido subcutâneo e intramuscular. No caso do centro de infusão, ele é um local especializado para realizar essa administração de medicamentos de uma forma mais segura. E quais são os benefícios desse tipo de tratamento e a quem ele é mais recomendado? Então, a gente vai utilizar a terapia infusional para todos os pacientes em que a terapia oral não teve efeito ou para medicamentos que perdem o efeito quando eles são ingeridos, por exemplo. E esses pacientes que mais utilizam são os pacientes com doenças crônicas, doenças autoimunes ou que necessitem de reposição de alguma substância, como ferro ou alguma proteína. Agora, a Policlínica da UERJ é uma referência, né? Por que ela tem essa titularidade? Por que ela é referência no estado do Rio nesse tipo de tratamento? A Policlínica se tornou referência por ser uma das primeiras unidades ambulatoriais a oferecerem esse serviço de forma especializada fora de ambiente hospitalar. Isso garante mais segurança para um paciente imunossuprimido, por exemplo, e fazer a sua infusão sem o risco de alguma infecção. E também pela constante busca dos profissionais com relação ao aprimoramento. Agora, como é que é esse projeto de ampliação desse tipo de terapia também realizado por vocês? Nós percebemos que com o advento da tecnologia, muitos medicamentos passaram a ser feitos por via de infusão, mas que os centros públicos ainda não têm a capacidade para absorver todos esses pacientes. E daí veio a vontade de aumentar e ampliar o acesso desses pacientes a esses serviços. O paciente que estiver interessado, então, em tirar alguma dúvida ou que quiser acessar esse tipo de tratamento, como é que ele faz? Ele pode entrar em contato com as redes sociais da Policlínica Piquet Carneiro, arroba Policlínica Piquet Carneiro, ou pelo WhatsApp, através do telefone do Centro de Infusão, 21 99 472 6402. Agora, para poder conseguir ter acesso a esse tratamento, basta o encaminhamento médico? Como é que funciona esse processo? O paciente precisa estar em posse da medicação que conseguiu, ou pelo Riofarmes, ou por meios próprios, entrar em contato com o Centro de Infusão, com o encaminhamento e fazer a sua avaliação para iniciar o seu atendimento. Tá certo. Muito obrigada, Raquel, pela sua participação. Obrigada. Bom dia. É isso aí, Vicente. Então, é mais um tipo de tratamento realizado gratuitamente através do SUS. Quem tiver alguma dúvida, então, pode entrar em contato através das redes sociais da Policlínica da UERJ. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Flavinha. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Três praias do estado do Rio de Janeiro estão concorrendo, pela primeira vez, à certificação Bandeira Azul. Para receber o selo que dá reconhecimento internacional, as praias são avaliadas em 38 critérios, entre eles, qualidade da água, segurança, gestão ambiental, patrimonial e serviços. Entre as praias indicadas pela primeira vez, estão Grumaria, na zona oeste da capital, Lago Narca e Sara, em Arraial do Cabo, e Tucuns, em Armação dos Búzios. O resultado vai ser divulgado em outubro. Vem aí o 22º Festival Sesc de Inverno, na maior edição já realizada até hoje, incluindo 23 cidades do estado do Rio de Janeiro. O evento, que vai acontecer de 12 a 28 de julho, tem como tema o acróstico plural. P de Povos, L de Lugares, U de União, R de Raízes, A de Artes e L de Linguagens, em reconhecimento à multiplicidade cultural do nosso país. O festival promove a integração entre artistas e público, com entrada gratuita ou ingressos a preços populares. Música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais fazem parte da programação do evento, realizado com apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais. A homenageada deste ano do Festival Sesc de Inverno é a poetisa e escritora Rosiana Murrai. A capital nacional da moda íntima Nova Friburgo cedia, a partir de amanhã, a maior feira de lingerie do país, a Feveste. Gustavo Moraes, presidente do Sindicato da Indústria e do Vestuário, fala do crescimento da feira. A feira tem uma importância muito grande, não só para o polo, como para todo o Brasil, que hoje ela é a maior feira de lingerie, praia, fittings da América Latina. Nós estamos indo para a 32ª edição, que esse ano acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de junho, no Novo Friburgo Calto Clube. Nós temos estimado um público de 10 mil pessoas e estamos com mais de 150 expositores na edição de 2024. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Campos dos Goitacazes com sol, 24 graus nesse momento. Bom Jardim também com sol, 20 graus. Iguaba Grande está nublado, um pouco nublado, 20 graus nesse momento. E Mangaratiba com sol, 26 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez, uma manhã ensolarada. Começou já com calor. Nesse momento faz 23 graus. A máxima prevista para hoje é de 35 graus. E não há previsão de chuva para hoje. Essas imagens aí são da Baía de Guanabara. Aqui embaixo, o aeroporto Santos Dumont. Obrigado, Luiz Augusto, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja, arroba, alerja.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti